Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ótimo domingo pra todos nós. Domingo sem Atlético, a gente vai dar uma secadinha num aqui e num ali. Tava acabando de secar o Fluminense aqui, o América Mineiro não ganha de ninguém. Cara, dá um ódio daquele empate contra o América Mineiro lá no Mineirão, velho. Mas enfim, o Atlético vai ter que fazer a sua parte pra voltar a estar na parte mais alta da tabela nesse grupo de classificação pra Libertadores, num jogo chato contra o Goiás e tudo mais. E mais uma vez a gente vem aqui falar sobre o Vitor Roque, né? Um Vitor Roque que tá longe de viver os seus melhores momentos. Eu trago até uma informação, tá? Algo que eu não vi repercutindo em lugar nenhum. O Vitor Roque, ele tava com desgaste muscular muito grande. Chegou, assim, até em alguns momentos se pensar em se poupar, mas pelas necessidades. O garoto é fominha também, não se poupou. Mas era um Vitor Roque longe dos seus 100% fisicamente. Agora, com a capacidade do Atlético jogar um jogo por semana, né? Fica muito mais fácil da gente ter um Roque numa condição física muito melhor do que ele vinha entrando nas partidas. Mas tá longe de viver o seu melhor momento. E é curioso, né? É até um pouco ingrato com o Vitor Roque que o Vitor Roque, ele vem da melhor fase da carreira dele. Eram 10 participações em gol em 9 jogos. Cara, isso é muita coisa. E logo depois é um Vitor Roque que vive um momento, não sei se de seca dá pra chamar, mas um momento de queda de desempenho, né? Então, assim, pro próprio Roque não deve estar sendo algo tranquilo, tá sendo algo de boa. Deve estar incomodado com esse momento, mas acontece. Numa temporada tão grande, numa temporada de tantos jogos. Isso é a coisa mais normal do mundo. Oscilações. O Cano tá aparecendo aqui na minha TV. O Cano, o Jocilu. O Veiga, o Jocilu. O Dudu faz uma temporada de milhares de oscilações. Então, assim, eu não vou condenar o Vitor Roque. E como eu falei, eu não vou criar milhões de teorias em relação a uma vida pessoal e tudo mais. Só espero que ele esteja priorizando o Atlético em meio à seleção, ao Barcelona. É a minha única cobrança, podemos dizer assim, em relação ao Vitor Roque. Mas é a partir do momento que a gente entende. Até agora, o Roque não vive um dos seus melhores momentos nos últimos cinco, seis jogos. A gente precisa seguir a temporada, como eu falei. O Atlético acabou de sair do G6 e precisa voltar. O Atlético precisa estar na parte mais alta da tabela e precisa ganhar jogos. O Atlético não tem mais aquele olhar para o Campeonato Brasileiro de Ah, não, beleza, mas posso ganhar isso aqui. Só sobrou o Campeonato Brasileiro, minha galera. Só sobrou o Campeonato Brasileiro. Então, para o Atlético, é muito importante que ele ganhe jogos, que ele some pontos, que ele faça um bom Campeonato Brasileiro, que ele faça um Campeonato Brasileiro consistente. E ele não pode depender do Vitor Roque. O Atlético, ele já depende do Fernandinho. Ele não pode depender do Vitor Roque. Porque, assim, senão você vai ficar condicionado sempre às suas principais referências. E, cara, é um campeonato que o Atlético, ele não pode mais ficar escolhendo quando soma pontos. Então, o Vitor Roque não está num bom dia, paciência. O Atlético vai ter que saber se virar. O Atlético vai ter que saber contornar uma má fase, que eu tenho certeza que não vai durar absurdos, mas vai precisar saber contornar uma má fase para continuar crescendo no Campeonato com o Roque bem e com o Roque mal. Porque é um cenário, até pensando em médio e longo prazo. Daqui a pouco o Roque não vai estar aqui, cara. Em janeiro, provavelmente, o Vitor Roque não está mais no Atlético. Então, se a gente fica nessa dependência, se a gente fica precisando do Vitor Roque para gerar um mínimo de perigo ao adversário, a gente vai estar se colocando numa situação muito difícil. A gente vai estar se colocando numa situação muito complicada. Então, assim, meu sentimento em relação ao Vitor Roque é mais ou menos esse. De muito importante, um atacante foda, mas é um sentimento de agora que a gente vai ter semanas mais livres, semanas de mais descanso, semanas sem tanto jogo, a tendência é que ele melhore. Mas se ele não melhorar, tudo bem. É um garoto, vai oscilar. Mas a gente precisa se virar sem. E é isso que eu acho legal. Esse desafio que o Wesley tem, esse desafio que o Atlético tem, de sobreviver seu Vitor Roque. No passado, a gente falava, por exemplo, que nossas principais referências, nossos caras com mais capacidade de decidir o jogo, eram o Vitor Roque Teranjo. A gente não tem nenhum nem outro. Então, assim, a gente precisa encontrar caminhos para chegar ao gol. Caminhos coletivos, caminhos individuais. Por exemplo, vem sendo um Atlético que vem gerando muitos gols pelo lado. Eu acho isso muito interessante nesse sentido. Quanto o Atlético, a partir do Wesley, procura os lados do campo para os gols saírem. Contra o Cuiabá foi um bom exemplo. Os dois gols saíram pelo lado. O segundo sai de uma jogada da esquerda para dentro com o Coelho. O primeiro é um cruzamento do Kelvin para o gol do Canobi. Então, dois gols vindo do lado. Aí, contra, sei lá, o Bahia, dois gols de cruzamento. Contra o Vasco, é o Vitor Roque se mexendo, se movimentando bastante para sair do lado para dentro. Contra o Bolívar, é mais um gol do Roque saindo do lado para dentro. Então, assim, para a gente entender duas paradas. Como a gente tem um mecanismo coletivo de utilizar o lado do campo e como, até num momento mais complexo, o Vitor Roque não vive um momento tão abaixo quanto se imagina. Continua participando, continua nos ajudando. Então, assim, eu acho que esse é o grande mecanismo coletivo que eu sinto, tá? Desse Atlético do Wesley Carvalho. A capacidade de usar o lado do campo, a capacidade de fazer esse movimento, essa mudança de corredor. É óbvio, é um Atlético que sabe atacar por dentro também, tá? Não acho que seja um Atlético que só saiba usar os lados, então. Por isso que eu falo, cara, o trabalho do Wesley tem alguns méritos. Mas individualmente, que talvez essa conversa vá muito para o lado individual, já que a gente está falando da individualidade, do Vitor Roque, o momento do Canóbio é sensacional nesse aspecto, né? Se a gente para para pensar, o momento do Canóbio é sensacional nesse aspecto. Porque é um Canóbio que começa a produzir mais chances, é um Canóbio que começa a fazer mais gols, é um Canóbio que começa a ser mais decisivo no último terço. E a gente precisa que esse movimento, ele não seja só do Canóbio. O que o Canóbio vem entregando é fenômeno, tanto que ele vem virando uma grande referência. Mas é um Canóbio que, por exemplo, pode ser uma boa inspiração para um Coelho, o Coelho no último jogo entrou, deu uma assistência, pode ser uma inspiração para um Zappelli. Um Zappelli tem uma média de participação em gols ótima. São basicamente dois jogos e dois gols que o Zappelli participou, sabe? Então, assim, são algumas alternativas que o Atlético, ele está encontrando para não depender tanto do Vitor Roque. Repito, o Roque, se é uma referência, é natural. Depender loucamente do Vitor Roque, aí eu já não acho tão natural. Aí eu já não me sinto tão cômodo com essa situação, como um todo, sabe? E a gente tem dois caras que entregam muito gol, dois caras que são agressivos, dois caras que finalizam bem, tem boa média de aproveitamento ali, que é o caso do Christian e do Alex Santana, que eles ainda vão voltar. Então, assim, acho que o Atlético, ele tende a crescer nesse sentido. Então, é um desafio. Eu acho que o Atlético, ele pode sair melhor dessa situação de queda do Roque, porque ele é obrigado a ser melhor. Entende? A partir do momento que você tinha um cara que solucionava todos os seus problemas, você fica um pouco mais acomodado, você fica um pouco mais tranquilo como um todo. A partir do momento que esse cara não resolve mais todos os seus problemas, e o que isso gera? Isso gera uma provocação. Você tem que jogar mais. Você tem que ser mais atuante ali de diversas formas. É que nem aquele cara que vai botar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Ele bota todo o dinheiro dele numa ação? Não. Ele pode ter uma ação ali que renda muito mais do que as outras. Mas ele vai diversificar a renda para no momento que essa ação caia, ele não fique desesperado. E acho que o Atlético, ele precisa diversificar capacidades de gerar gol. É mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Então, assim, querendo ou não, é um Vitor Roque que nos ajuda no momento positivo e no momento negativo para a gente ver como esse garoto é especial. Se você gostou do conteúdo, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você ir lá na KTO, só apontar o seu celular para o QR Code e utilizar o código 3 pontos que me ajuda demais, demais, demais. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu!